Música Pensar antes de agir, é a campanha para evitar crimes banais que podem acabar em morte. Conte até 10, a raiva passa e a vida fica. Paz, essa é a atitude. Aprender a ler e a escrever no tempo certo. Pacto firmado hoje quer garantir que todas as crianças estejam alfabetizadas até os 8 anos de idade. É o caminho fundamental para a igualdade de oportunidades. E veja também confirmadas as cidades que vão receber os jogos da Copa das Confederações. E ainda nesta edição do NBR Notícias. A previsão da safra de grãos para o ano que vem indica crescimento na produção de soja. Criada a Escola Nacional de Mediação e Conciliação. A meta da nova escola é formar até 2014 21 mil pessoas para estimular a solução de conflitos na justiça brasileira. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. Garantir que toda criança de até 8 anos saiba ler e escrever e conheça as operações básicas de matemática. Essa é a meta do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, lançado nesta quinta-feira pela presidenta Dilma Rousseff. Até 2014 serão investidos quase 3 bilhões de reais em capacitação, material didático e bolsas para os professores. Pelo pacto assinado hoje, estados e municípios assumem o compromisso de alfabetizar 8 milhões de crianças até os 8 anos de idade em língua portuguesa e em matemática e de medir os resultados com avaliações anuais para quem está concluindo o terceiro ano do ensino fundamental. Na cerimônia de lançamento, a presidenta Dilma Rousseff destacou que o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é um compromisso de urgência. Esse caráter de urgência se soma a um valor estratégico para nós que temos uma visão de futuro para o país. Por isso, o Pacto pela Alfabetização na Idade Certa é o caminho fundamental para a igualdade de oportunidades. Sem ele, nós não teremos igualdade de oportunidades efetiva em nosso país. Dados do Ministério da Educação apontam que a média nacional de crianças não alfabetizadas aos 8 anos é de 15%. O estado de Alagoas possui o índice mais alto, 35%. Já o Paraná tem o mais baixo. Lá, a taxa é de menos de 5%. E para garantir o processo de alfabetização, o Ministério da Educação vai distribuir 26 milhões de livros didáticos, 4 milhões de dicionários, quase 11 milhões de livros de literatura e mais 17 milhões de livros paradidáticos, que servem para complementar os estudos. E vamos usar a TV Escola, o Portal do Professor, o Banco Internacional de Objetos Pedagógicos, tudo isso para fortalecer essa rede e assegurar o processo de aprendizagem. A formação dos professores é outro foco do acordo. 360 mil alfabetizadores em todo o país vão fazer um curso presencial de 2 anos e receber materiais didáticos e pedagógicos, como jogos, obras literárias e manuais. Os profissionais também vão receber bolsas para participar dessas atividades. O pacto prevê ainda a criação de um comitê gestor nacional e de coordenações em cada estado e município. Pelo acordo, os estados devem apoiar os municípios para colocar as ações em prática. E o Ministério da Educação vai colocar à disposição dos governos um sistema de monitoramento para apoiar as redes e assegurar a implementação das etapas do programa. Temos possibilidade de enxergar o que está acontecendo com cada professor em cada sala de aula, verificar suas dificuldades e quais são os apoios complementares que eles precisam ter. E, ao mesmo tempo, o próprio Ministério da Educação, as Secretarias Estaduais da Educação, todos nós vamos compartilhar dessa radiografia permanente que estará sendo tirada da qualidade da educação brasileira no ciclo de alfabetização. E a repórter Isabela Azevedo foi a uma escola em Brasília conhecer o trabalho de alfabetização com crianças na idade certa. Ao aprender a ler e a escrever, a criança conhece um mundo de significados. A cada dia, uma nova palavra, uma nova descoberta. A gente aprendendo a ler e escrever, a gente pode mudar a nossa vida. Eu gosto de ler as placas na rua e também eu gosto de ler as propagandas. A alfabetização deve ocorrer nos três primeiros anos do ensino fundamental, quando a criança tem entre seis e oito anos de idade. A gente entende que toda a concepção da aquisição da leitura e da escrita, ela está atrelada ao desenvolvimento biológico também. Então, com seis anos e sete anos, a gente percebe que todas as janelinhas cerebrais, elas estão prontas e sedentas por esse conhecimento da leitura e da escrita. E isso promove também o crescimento da maturidade emocional, da maturidade psíquica, da maturidade física. Então, quando um desses três componentes, o psíquico, o físico e o biológico, ele fica em desequilíbrio, para a gente retornar e conseguir equilibrar esse desenvolvimento normal, é um esforço dobrado. Para avaliar o aprendizado, os professores desta escola de Brasília aplicam um teste, que mistura ditado e leitura de histórias. Assim, as crianças aprendem a ler e a escrever, com as palavras que eles mais conhecem. O pato pulou na lagoa. A professora da turma lembra que a alfabetização vai além da simples identificação das letras. Ela tem que ler e compreender aquilo que ela leu e também compreender aquilo que ela escreveu. E saber o que ela está escrevendo para quem está escrevendo. De palavra em palavra, os pequenos vão alcançando voos mais altos. Para Renata, aprender a ler e a escrever é o primeiro passo de um futuro cheio de expectativas. Quando eu era pequena, eu não sabia nem ler e nem escrever. Eu mudei para essa escola e a minha professora novia me ensinou a ler e escrever. E agora eu posso ser tudo o que eu quiser, até presidente do Brasil. E um outro tipo de escola, agora para capacitar servidores da justiça na técnica de conciliar conflitos, foi lançada hoje. É a Escola Nacional de Mediação e Conciliação. Os processos em tramitação na justiça brasileira chegam a 90 milhões, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça. Em 2011, foram julgados cerca de 14 milhões de processos, apenas um sexto do total. Uma das maneiras de diminuir esse acúmulo e o tempo de tramitação é aumentar o número de conciliações entre as partes envolvidas em conflitos judiciais. Para isso, servidores públicos, mediadores e instrutores precisam estar bem preparados para resolver os impasses. Este é o propósito da Escola Nacional de Mediação e Conciliação, lançada nesta quinta-feira em Brasília. Até 2014, cerca de 21 mil pessoas devem ser capacitadas com a iniciativa do CNJ e do Ministério da Justiça. A ideia é de ser construído um judiciário muito mais voltado para a satisfação das partes, que deixe de ser apenas aquele local onde as pessoas buscam uma sentença, uma fábrica de sentenças, para ser um local de harmonização social. A ideia é que a capacitação promovida por essa escola aumente também o número de acordos entre as partes durante as semanas nacionais de conciliação. A sétima edição começou nesta quarta-feira e vai terminar no próximo dia 14. A grande saída do Poder Judiciário, a grande solução para o Poder Judiciário é a conciliação e a mediação. Daí, nós estamos no rumo da formação de pessoas capacitadas para poder praticar esses atos como técnica. Hoje, durante a abertura oficial da Semana Nacional de Conciliação, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Henrique conseguiu resolver uma pendência que se arraçava por meses na Justiça, um processo contra um banco privado. Os dois lados chegaram a um acordo e o empréstimo de R$ 18 mil, que virou uma dívida de R$ 36 mil, vai ser pago em prestações que agora cabem no bolso de Henrique. Se não fosse essa oportunidade, eu creio que dentro do próprio banco eu não teria condições de saudar essa dívida. O banco é muito difícil dar essa oportunidade para você. Sei lá, você negocia, você tenta, tenta e não consegue. Essa situação aqui proporcionou que eu conseguisse fazer o saldo dessa dívida. A presidenta Dilma Rousseff ligou hoje para o presidente Barack Obama para cumprimentá-lo pela reeleição à presidência dos Estados Unidos. O repórter Paulo LaSalve está no Palácio do Planalto e tem mais informações. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. O telefonema ocorreu hoje por volta das duas horas da tarde e durou cerca de 10 minutos. A presidenta Dilma Rousseff parabenizou o presidente eleito dos Estados Unidos, Barack Obama, pela vitória e afirmou que a reeleição foi importante para o Brasil e para o mundo. A presidenta Dilma Rousseff também disse que ela e o presidente Obama devem somar esforços para estreitar ainda mais e ampliar as relações comerciais e os investimentos entre os dois países e manifestou o interesse de encontrar o presidente Obama o mais rápido possível. Já o presidente Obama agradeceu o telefonema da presidenta Dilma Rousseff e afirmou que as relações entre os dois países em termos comerciais e de investimentos têm um potencial muito grande para se ampliarem nos próximos anos. Ele também afirmou que vê na presidenta Dilma Rousseff uma amiga e uma parceira e que tem muito apreço pelo Brasil. O presidente Barack Obama disse ainda à presidenta Dilma Rousseff que assim que resolver alguns problemas internos dos Estados Unidos, como por exemplo a questão orçamentária, vai se programar para reencontrar a presidenta Dilma Rousseff. Renata? Obrigada pelas informações, Paulo. E a presidenta Dilma Rousseff também recebeu nesta quinta-feira no Palácio do Planalto o prefeito eleito de Curitiba, Gustavo Fruitt. Ele disse que a conversa com a presidenta girou em torno do tema da mobilidade urbana. Fruitt pediu investimentos para o projeto de metrô da capital paranaense. Termina no dia 30 de novembro o prazo para os gestores repassarem informações sobre os serviços e as atividades de assistência social. Os dados vão fazer parte do Censo do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem as informações. Carandina, boa noite. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Essas informações sobre estruturas, serviços e atividades que são oferecidas pelas unidades de proteção social devem ser enviadas ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Quem conversa com a gente sobre este assunto é Valéria Gonelli, secretária junta da Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério. Bem, secretária, essas informações vão fazer parte do Censo do Sistema Único de Assistência Social. O que é exatamente o Censo SUAS? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos e todas. O Censo SUAS é um processo de monitoramento que nós desenvolvemos todo ano, onde são disponibilizados aos municípios e aos estados aplicativos, formulários, via eletrônico e eletronicamente, dos serviços dos SUAS, das unidades dos SUAS, para que a gente construa o celeiro de informações e, a partir dessas informações, isso é utilizado tanto para a gente analisar o progresso, o desempenho, por exemplo, do sistema no Brasil, para corrigir possíveis rumos do sistema, para ver fragilidades e potencialidades e também ele serve nesses ajustes, inclusive versando sobre o cofinanciamento federal para com o sistema. Por isso é importante, então, manter essas informações atualizadas. É fundamental que as informações venham, inclusive a gente frisa aqui, que o Censo da Proteção Social Especial, que é a respeito do formulário do CREAS, do Centro POP e também dos serviços de acolhimento, eles fecham agora, dia 14, os demais é que ficam abertos até o dia 30, Então, para que os municípios se apressem nesse sentido, é fundamental que a gente tenha, inclusive, a realidade dos municípios, que esses questionários apresentem a realidade dos municípios, para que, de fato, a gente possa trabalhar em cima desses dados. Esses são os dados que são utilizados, basicamente, para todos os sentidos da reformulação do sistema e da manutenção do sistema. Tá bem, obrigado, então, secretária. E os gestores que tiverem alguma dúvida sobre o preenchimento desses questionários, podem ligar para 0800 707 2003. Renata. Obrigada pelas informações, Carandina. Para reduzir os índices de violência no país, foi lançada hoje uma campanha para sensibilizar, principalmente, os jovens e evitar homicídios cometidos por impulso. A reportagem é de Leandro Alarcon. Sara Menezes e Leandro Guilheiro, judocas campeões olímpicos. Júnior Cigano e Anderson Silva, campeões de MMA, as artes marciais mistas. O que eles têm em comum? Todos ganham a vida lutando. Mas, fora dos ringues e tatames, eles brigam é pela paz. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Os atletas não cobraram cachê para participar da campanha, que foi lançada hoje pela Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública e pelo Conselho Nacional do Ministério Público. A ideia é fazer a pessoa pensar antes de agir. Por isso, o nome. Conte até 10. Milhares de pessoas são mortas por impulso. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. As pessoas pensam que o esporte de luta, como é contato, imagina muita agressão, violência. Pelo contrário, o judô tem uma filosofia muito bonita, bem disciplinada e bem educativa. As escolas hoje, as crianças praticam, os pais gostam por causa da disciplina. Então, eu vejo uma maneira muito importante dessa campanha hoje com nossa modalidade. De acordo com o mapa da violência divulgado este ano pelo Ministério da Justiça, em 2010, foram registrados quase 50 mil assassinatos em todo o Brasil, por motivos considerados banais, que poderiam ter sido evitados se a calma fosse mantida. A ideia do contar mais 10 é uma ideia que pega, é uma ideia que vai ser reproduzida pelos brasileiros. Inclusive, no gesto com as duas mãos, somando 10, para, espera, pensa, não age impulsivamente. A campanha quer atingir principalmente os jovens. Uma das estratégias da campanha é esse jogo aqui, que ao contrário da maioria dos jogos, estimula a paz. São quatro minigames diferentes e tem o jogo da Sara, que é num apartamento, você está tentando dormir enquanto tem uma festa no andar de cima. Nós temos como um dos públicos-alvo mais fortes o público jovem. Nós tivemos um aumento da criminalidade entre os jovens, especialmente dos crimes de homicídio, entre os jovens, nos últimos anos, nos últimos 20 anos, que chega a 370%. Então, é realmente a população, hoje, entre 16 e 28 anos, que mais mata e que mais morre no país. Conte até 10. A raiva passa e a vida fica. Paz. Essa é a atitude. A FIFA confirmou hoje as seis sedes da Copa das Confederações de 2013 aqui no Brasil. São elas Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro e Salvador. Os preços dos ingressos vão variar de R$ 28,50 a R$ 418. A competição será entre 15 e 30 de junho. Segundo o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, a confirmação das sedes indica o alto grau de cooperação entre as três esferas do governo, a FIFA e o Comitê Organizador Local. De acordo com o ministro, o povo brasileiro está orgulhoso de receber esse grande evento esportivo no ano que vem e a Copa do Mundo de Futebol em 2014. Nós temos segurança de que as obras dos estádios e as obras essenciais de mobilidade no entorno dos estádios serão entregues para a Copa das Confederações. O maior interessado no êxito desse empreendimento é o Brasil. Essa é a nossa Copa do Mundo, que buscará com todo o seu empenho fazer dele um acontecimento exemplar em organização, em acolhimento, em recepção, para que o espírito da Copa, da esperança, do humanismo, da solidariedade, da integração entre os povos e as nações, da negação do racismo, da valorização da diversidade cultural, para que tudo isso se resuma num grande evento. Terminou hoje em Brasília o Seminário Nacional sobre Economia Solidária. A repórter Isabela Azevedo traz para a gente as informações sobre o encontro. Isabela, boa noite. Boa noite, Renata. A Economia Solidária compreende uma série de práticas, como a formação de cooperativas, associações e clubes de troca. No seminário que ocorreu aqui em Brasília esta semana, também foram debatidos outros temas, como educação e acesso ao crédito. Para conversar mais sobre esse evento, está aqui ao meu lado o secretário adjunto da Secretaria Nacional de Economia Solidária, Roberto Marinho. Boa noite, Roberto. Quais foram os principais resultados desse evento? Olha, nesse evento nós reunimos as entidades parceiras governamentais e da sociedade civil, que estão em centenas de municípios brasileiros desenvolvendo ações de inclusão produtiva de pessoas que estão em situação de extrema pobreza por meio das iniciativas econômicas solidárias. São pessoas que buscam nas cooperativas, nas associações, obter ocupação e também obter renda por meio do trabalho. E esse seminário civil para que as entidades pudessem dialogar entre elas e também pudessem dialogar com o governo federal para aperfeiçoar suas atividades, sobretudo na área de conhecimento, de formação, de qualificação, na área de crédito, de acesso a recursos para financiar esses empreendimentos, na área de organização da comercialização e também para dialogar sobre metodologias de abordagem dessas pessoas que estão em situação de extrema pobreza em comunidades que são marcadas por vulnerabilidades para que essas comunidades se organizem e possam, então, ajudar essas pessoas a superarem a situação de pobreza em que se encontram. Roberto, você pode dar um exemplo de que tipo de associação, de que tipo de grupo participa dessa economia solidária? Olha, o segmento que a gente acha que a comunidade entende melhor é o segmento dos catadores e catadoras de materiais recicláveis. Então, são pessoas que já estão à parte, estão organizadas em associações cooperativas, mas ainda tem muitos catadores e catadoras que estão nas ruas, que estão nos lixões. E dentro do Brasil Sem Miséria, esse segmento é prioritário. E também no sentido de que essas pessoas têm que ser consideradas pelos municípios na hora da implantação da política de resíduos sólidos. Então, elas têm que se organizar em cooperativas e prestar serviço para a coleta seletiva. Obrigada, Roberto, pelas informações. E de 2011 para cá, o governo federal celebrou parcerias na ordem de R$ 96 milhões em economia solidária para beneficiar mais de 65 mil pessoas. Renata. Obrigada pelas informações, Isabela. Uma ação conjunta do Ministério do Trabalho e da Polícia Federal desarticulou hoje uma quadrilha especializada em fraudar o seguro-desemprego. Mais de 280 empresas foram identificadas e a fraude pode superar R$ 30 milhões. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Tocantins. Segundo a Polícia Federal, os investigados vão responder pelos crimes de formação de quadrilha, estelionato e lavagem de dinheiro. As penas podem variar de 5 a 20 anos de prisão. Projetos para capacitar cooperativas de produção agropecuária estão sendo selecionados. As propostas podem ser enviadas até 16 de novembro. A gente volta a falar com o repórter Paulo La Sálvia, que tem os detalhes sobre essa seleção. Paulo. Renata, nada mais apropriado do que em 2012, o ano em que a ONU escolheu para o cooperativismo, o governo brasileiro financiar as cooperativas do país. Quem vai dar mais detalhes sobre esse projeto de financiamento é Caio Rocha, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Boa noite, secretário. A ideia seria fortalecer e qualificar as cooperativas no Brasil? Por isso, nós estamos no Ministério da Agricultura realizando uma chamada pública no valor de R$ 2,4 milhões, com o objetivo de que se possa qualificar o processo cooperativista, se possa ampliar o atendimento do governo federal ao setor cooperativista. Para isso, desde a qualificação de corpo técnico de cooperativa, qualificação de gestores e também de associados, desde um processo, quando se fala de gênero, da questão da mulher cooperativista, buscando-se agregação de valores ao seu trabalho, desde a questão do artesanato, da agroindústria, de programas diferenciados, trabalhos feitos na questão da juventude cooperativista. O investimento em juventude cooperativista, nós estamos alicerçando um cooperativismo cada vez mais forte, trabalhando com que aquilo que exceda o previsto possam ser as sobras do recurso e possam ser divididos a todos os associados. Quando vão começar os projetos? Olha, os projetos deverão ser a partir do dia 16 de novembro, quando se encerra esse período de chamada, então estaremos recebendo, avaliando esses projetos até o dia 6 de dezembro, quando nós estaremos já fazendo a avaliação desses projetos, que vão variar de projetos até R$ 200 mil, no valor máximo por cooperativa, ou por centrais de cooperativas, até R$ 800 mil. Muito obrigado pela entrevista. Só para relembrar, as cooperativas que se interessarem em enviar seus projetos, têm até o dia 16 de novembro e podem enviar para o endereço eletrônico www.agricultura.gov.br. Renata? Obrigada pelas informações, Paulo. E por falar em produção, o IBGE e a Companhia Nacional de Abastecimento divulgaram hoje as estimativas da safra de grãos para o ano que vem. Os números indicam crescimento na produção de soja e também da área plantada. A produção de grãos para o ano que vem, nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, e nos estados de Rondônia, Maranhão, Piauí e Bahia, deve ultrapassar 170 milhões de toneladas, 5% a mais que a safra anterior. Segundo o IBGE, a produção de feijão e soja deve crescer mais de 20% nessas áreas. Já para a Companhia Nacional de Abastecimento, a safra nacional de grãos pode chegar a 182 milhões de toneladas. De acordo com a Conab, a produção de grãos deve ficar entre 176 e 181 milhões de toneladas. A previsão é que a soja tenha o maior destaque na produção, com um aumento de 13 a 16 milhões de toneladas na comparação com o período anterior. A área a ser colhida pode ultrapassar 52 milhões de hectares, aumento de 2,6% em relação à safra anterior. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui, outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Legenda Adriana Zanotto